E aí galera, aqui é o meu primeiro vídeo para o canal e é dia da 5 e vou começar a fazer uma rede. Então, aqui no DS com o Rodrigo. Oi galera, beleza! Quem mais tá aí que eu não sei agora? Oi! É o Eduardo, que já postou um vídeo dele. Eu vou ver vocês. Então... Mano, se não tem vídeo, não anda a fosta, menino. Tem que tomar dinheiro. Eu afirmei ele para o máximo, para que o filme, mas eu não anda a fosta, menino. Não anda a fosta, menino? Ah, também é o teu vídeo, viado. Ah, chora, só chora. Ah... Chora mesmo, mano. Chora. Chora. Amigado, eu sou chato, sou chato. Alô galera, dá um curtir lá no vídeo do TV que caiu no canal aí, com quem eu gravei também. Ele precisa de uma motivação aí, né? É, começa no canal. Galera, eu vou avisar, a Guzá tá meio tímido assim, que eu tô conversando no canal. Mas durante a dia a dia, o canal é parceria entre o João Paulo e o Eduardo. Não é isso, Guzá? Não falar, tio. Opa, é? É. 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 Ah, mano. Nós vai tentar aí, ué. É, ué. Cê tá alucado. Tentar aí, ué, não. Já vou divulgar depois do meu canal também. Ah, aí sim, é isso que era. É mesmo, nós vamos deixar o link do Mitsugrame. Mitsugrame. Legal, legal. Mitsugrame aí na descrição. Vamos deixar do Crazy também. Mesmo sem ter falado com ele, mas nós vamos deixar lá. Só que... Não entra no PS dele aqui. Quem é que foi o viado que chegou no quarto antes de mim? É, eu... Agora eu perdi a rota. Tinha que ser vi errado. Agora o cara perdeu a rota de fusão. Ah, é... é rápido. Vê se pegou uma estrada de chão. Ah, peguei no qualquer parte de mim. Poxa, teve o dois que parou um carro bem em frente na minha garagem. Tá tudo amassado. Tá valendo a tristeza que vem aqui no teatro. Lembra, galera. O João Paulo aí não tinha placa de vídeo. Pra vocês verem como o PC dele é milagro. Roda GTA ainda gravando. Ah, eu não sei, né. Vamos ver depois se não vai ficar muito ruim. Não, sei lá. Eu acho que eu peguei bem errado. Não, sei lá. Deixa eu ver se não. Você roda uma voz, né, ô João? É. Quem aí acha que não roda, roda. Não sei ainda se a gravação vai ficar boa. Mas não roda as costas aqui não. Mas deve vai ficar assim. É. Os caras nem vão ser puxados aqui, mano. Os caras vão puxados e o caras vão trazer a orelha. Se não for, não é. Tá corra, tá corra. Não vou comprar um carro aqui. Tá corra, tá corra. Tá corra. Eu tô chegando. Tem bala aqui perto. Bala, bala... Ah! Tem tempo entender, né. Certo. Moça, eu comprei um T-20, obrigado. Você pode bater, ele que não faz quase nada de dar um sorriso. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Cheguei na porta do carro do Rodrigo. Tem negócio atrás ali, mano. Tá atrás, cara. Puta, que pariu! O carro tá todo o carro, eu vou morrer. Ah, mano, barra. Um merda, mano. Vai dar a missão de falhar, mano. O cara me passou no carro bem na frente porque tem que sair com o avião, mano. Puta, se alguém sair, se alguém sair, me convida pra mim entrar. Oh, não. Ih, tem um problema. Então, pessoal, eu volto na hora que eu tiver tudo direito pra começar de novo. Aí, caralho. Tamo de volta. Fracassa o Maquel, espero que não fracasse. Desce. Esses caras vão deixar o carro, vocês vão me dar frio sobre o cinto. Caralho. Não era meu carro, não era meu carro. Acho que a diferença entre os carros é muito nítido, não. Pois é, cara, eu não vi. Desculpa, eu... é nóis. Eu tô... Vou comprar um atinho pra mim agora, mano. Vou comprar um atinho mais que eu não tenho. Ah, não sei. Tem um atinho. Ok. Aparece mais com ele, mano. Ah, rola, verdade. Uh, vai chegar só ficando... Ah, não cheio aqui, mano. É graça. Legal. Olha, eles ainda estão bem rosto. Eu estou bem rosto, eu estou bem rosto. Eu estou bem rosto. Não sei rosto. Não sei rosto. Não sei rosto. E o cara sempre, ele ficou atrasado. Olha, meu Deus. Parece que o cara está sendo atrasado. Não sei rosto. Se eles vieram da caminheta do chão... Eu vou sair do velgão dele. Tô mais pra frente com a cabeça. Tá, foi. Sai daqui. Sai, mira. Sai, mira. Sai, mira. Não ligue. Se não me ligue em cima do brincadeira de outra álcool, né? Daí ele fica andando sozinho. Tipo agora. Pega o avião, cara. Pega o avião, cara. Aí não diga. Não diga. Se não me ligue em cima do brancadão, trava, né? Ah, mas eu gosto de sair agora que eu vou me matar, não. Não pode deixar as caixas chegar na pista. Pegou um carro aí pra atrapalhar, ó. Vai, caralho, pega a meta aqui, não, porra. Tô indo, porra. Ih, deixou... Alguém pega esse carro aqui, ó. Alguém pega esse carro. Vai, cuidado. Eu vou empurrar ele. Ah, isso aqui vai travar agora. Vai da frente aí, deixa esse carro aí, sai da frente. Vai, 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 vai. Vai que cara que eu cheguei, mano. Vai da frente aí, sai da frente aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí, vou. Aí, foi. Aí, boa. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tô indo, mano, tem que ir pra andar. E nós, já pode sair daqui também. Tem que ir pra matar o pessoal ali, mano. Tem que ir pra matar todos, mano. Syeah. Tem aindaенный nighttime sabe de onde veio. Caramba, só eu tô vendo aqui um baita buraco perto de uma manete. Olha, o carro fica até por dentro dele. Eita, furado meu pneu. Botei pelo lado, furado a roguinha. Tem que pegar um lanche. Como é que estoura a bomba de C4? É G, G. Aí, agora deu. Eu não sabia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem aqui, ó. Vamos lá pegar os outros. Caralho. Caia, motinho. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer essa rage lá. Eita, já estamos pegando aqui. Esses caras não vai nascer mais não? Não, já acabou. Cadê? Tem um por aqui. Cadê? Eu estou indo lá para o andar. Falta um, falta um. Cadê? Estão chegando na cidade. Pronto, acabou. Vamos vazar. Preciso de um carro novo. Me dá carona em alguém. Entra aqui, caralho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu não pego o seu carro. Só que pega esse idiota. Eu dei mão, eu dei mão. Eita, que achou ele. Vai, 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 vai. Todo mundo. Pega aí, entra no céu, cara. Eu não esperaria mais de uma ação em Plane County. Ou seja, voltar para a cidade. Ou seja, voltar para a cidade. Ou seja, voltar para o bolo. Eu mostro tranquilo. Eu mostro tranquilo. Eu mostro tranquilo agora. Desenho. Desenho. É no Porto. Ah, é. Está ligado. É primeiro. Eu sou diferente. Não vou pousar na pista depois. Na pista do aeroporto não. Pousar onde tu quiser. Pousar mesmo no aeroporto. Tem um aviãozinho aqui. Vamos baixar. Está sonhando aí. Vamos baixar agora. E aí galera, beleza? Valeu! Primeiro que eu tenho que dar, porque eu não entrei que desatou. Entregou pra Mender, eu não entendi que você entregou nada. Agora sim, finalmente. Aí, bolos, cara. Só aí, família. Tamo junto, família. É, partiu. Tá, beleza, família. Daqui a pouco nós voltamos na próxima parte da rede. E aí